eu não estou com urreco olha o tamanho do brasil que o paulinho pegou toma uma linha bichão vai Paulinho tira o bicho olha o recorde o u u u Cadê ele? Olha, bicho. Tem essa com bicho grande. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Está dando show. Bateu o recorde, Paulinho. Acaba de bater o recorde. E aí, Paulinho? E a adrenalina? Olha o tamanho do peixe. Deus o livre, hein? Agora sim, hein? Rapaz do céu. Esse peixe é bom, hein? Espera lá que nós vamos... Mostra só ele para a câmera direitinho que é para o pessoal de casa dar uma olhadinha. Para não ver que nós estamos contando mentira. Olha o tamanho do peixe, bicho. Lindo, azul. Uns 4,5 kg, com certeza. Nós vamos pesar ele já. Vamos mostrar para o pessoal para não contar mentira. Isso aí. Falou. Vamos lá. Obrigado.